Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Olha, o interior tá ficando cada dia que passa mais barra pesada Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que tá no Gazeta Online A luz tá muito forte, mas já vai melhorar Olha aí, ó Vai ficar melhor no Gazeta Online, olha aí Vai melhorar a luz, aí, melhorou Você consegue ver o título da matéria que tá aqui Assalto armado, grupo encapuzado invade sítio e faz três pessoas reféns em Vargem Alta Essa ideia de vou comprar um sítio pra viver em paz, plantar galinha, plantar manga E ficar só chupando manga, comendo o ossinho da galinha, isso acabou A família foi ameaçada de morte por quatro criminosos que estavam armados até os dentes A residência ficou toda revirada após o assalto Alguém mandou Essa matéria é de Lara Mirene Um grupo com quatro indivíduos encapuzados e armados invadiu um sítio do distrito de Alto Castelinho Tudo acontece em Alto Castelinho, no interior de Vargem Alta, na região serrana do estado As três pessoas da mesma família foram feitas reféns Os criminosos reviraram a casa na tarde da última quinta-feira e diversos pertences foram roubados A residência ficou totalmente revirada após o assalto em Vargem Alta Estranho isso De acordo com as informações do boletim unificado da Polícia Militar Uma das vítimas contou que por volta das 3h30, gente O sol pegando fogo, 15h30, quatro pessoas chegaram na residência dela Em um carro Fiat Palio Kand, de cor cinza Logo os três membros da família já foram rendidos e levados para o interior do local Olha só, 3h15, a porta fica aberta, quer pegar um ventre, você está no interior Ai meu Deus, ninguém vai aparecer 15h30, no sol quente, para roubar uma pessoa Ainda segundo o relato da vítima, a polícia Os reféns foram amarrados com abraçadeiras de nylon Os criminosos, além de estarem encapuzados, estavam também mascarados Encobrido totalmente o rosto Corrou, ao todo o momento, as vítimas eram ameaçadas de morte Levando tapas na face e deveriam olhar para o chão enquanto o assalto era realizado Que covardia Olha só, a abraçadeira que eles utilizavam Os caras sabiam quem é que estavam ali Dentro dos pertences roubados estão Chaves da casa, um notebook O que esse notebook guardava? Um televisor, uma furadeira elétrica, uma motosserra, uma bomba de água Sabe que tudo isso foi para, esse roubo foi para disfarçar algo pior? Uma bomba de água, duas espingardas de pressão, uma faca, quatro celulares, uma chave do veículo Fiat, duas carteiras contando documentos pessoais E quatro cartões bancários, uma quantia aproximadamente de 400 Entre outros que ainda estão sendo contabilizados A polícia resaltou que a residência ficou toda revirada e vários móveis Bem como utensílios domésticos foram danificados e quebrados Estranho isso A família foi orientada à delegacia de Vagem Alta para completar a ocorrência Ninguém foi detido pela polícia Os bandidos sabem que essa família mora ali Os bandidos sabem da fragilidade dessa família Eles vão voltar para matar essa família A família não pode ficar morando mais nesse lugar Eles sabem quem é o rosto de cada um Eles vão matar essa família O que diz a família? Para a reportagem da Gazeta, uma filha da vítima que não estava no momento do crime E pediu para não ser identificada Disse que no momento do fato Quem estava no local era o pai, o irmão e a irmã dela Segundo ela, a família percebeu que alguém estava chegando à residência E todos saíram para verificar quem era Foram atender e já anunciaram o assalto Não é... Tem que ter arma De longe, ele chegasse, era para dar um tiro Os criminosos deixaram os reféns assustados Pois ameaçavam bater e atirar na cabeça Que horror Eles não ficaram feridos Mas foram ameaçados A todo momento Falou que sim, um trauma terrível para a família Estão traumatizados No entanto, ela relatou que quando os criminosos chegaram Agrediram o pai dela Na hora que os bandidos chegaram Eles bateram e chegaram a chutar o meu pai no chão Para intimidar e colocar medo Explicou Depois do crime As vítimas demoraram cerca de 40 minutos para se soltarem Até chamarem a polícia Agora estão todos com medo Psicológico sim Ou psicológico Está muito abalado Obviamente Ninguém dorme direito com medo que eles voltarem Vocês precisam sair daí que eles vão voltar Eles vão voltar Óbvio que eles vão voltar Claro que eles vão voltar Claro Isso é fato constatado Eles vão voltar Óbvio que ficou a casa Óbvio que eles vão voltar Óbvio que eles vão voltar Estrago estrago na família e na casa Enfim É Tudo muito esquisito Esse tipo A violência tem aumentado Mas esse caso aí Está a propaganda passando Mas esse caso é muito esquisito Parecia que eles conheciam a vítima Bom Vamos Já terminei de mostrar Enfim O vídeo está na página da Gazeta Online Está aqui ó A luz vai melhorar já já Você vai ver O que diz a polícia civil Em nota a polícia civil Disse que em casos Em quem não há Fragrante Como esse A vítima deve registrar o fato Junto à polícia civil E só é possível verificar A tramitação Através do boletim de ocorrência Registrado pela vítima Caso não haja BO Orienta que as vítimas Registrem a ocorrência Podendo comparecer Pessoalmente A uma delegacia Ou realizar o registro Por meio da delegacia online E destaque que a população Pode contribuir Com informações De forma anônima Através do disco Que denuncia Agora Essa família Ela não vai Viver em paz Eles podem voltar sim Um absurdo E muito estranho Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga